E hoje eu trago algo muito especial pra vocês, que tem tudo pra ser uma meme coin com grande destaque no mercado. Então deixa o like, tá começando mais um vídeo. Você já deve ter ouvido falar de meme coins, tipo a Pepe, a Shiba, a Dog to the Moon, entre outras moedas que tem no mercado. E elas tendem a valorizar muito. Por exemplo, se você comprar um bitcoin hoje, pra você dobrar o seu dinheiro, ele tem que pular de 61 mil dólares pra 122 mil dólares. Que é algo bem difícil de acontecer devido ao valor. E as meme coins, elas começam com a ICO, que é o que eu apresento pra você nesse vídeo. É uma oferta de compra antes da moeda ser lançada. E por exemplo, você compra a moeda a 0,002 centavos de dólar. Então é muito mais fácil ela bater 0,003 e você duplicou seu dinheiro. Esse é o projeto que eu quero apresentar pra você. O lançamento dessa moeda tá previsto pro quarto trimestre desse ano. Lá pra outubro, dezembro, por aí. E vai ser a primeira meme coin na rede bitcoin. Mas fica atento, porque você tem um dia e 22 horas pra comprar. E quando você resgatar suas moedas, você não vai poder vender todas de uma vez. Isso é pra evitar o despejo e a desvalorização do projeto. Porque eles têm um roadmap muito interessante aqui. Com recursos de stake, recursos de jogos play to earn, aqueles jogos que você joga pra ganhar. E até inteligência artificial. E aqui estão as fases do projeto. Na primeira fase, ele foi lançado e auditado. Então você pode ficar tranquilo, porque o projeto está auditado. Na segunda fase, teremos a expansão do projeto. Com recompensas, um sistema de recompensa pros detentores da moeda. Você aqui, se você decidir comprar a moeda, você vai ter umas recompensas. Lançamentos de NFT. E também a tecnologia de inteligência artificial. E na quarta fase ali, já é aquela fase, o galáctico, igual tá aqui. Lance totalmente nosso. Jogo play to earn. Jogue para ganhar. Recompensas da comunidade. Quanto mais lugares encontrar o BitDod, melhor. Isso com certeza vai valorizar a moeda. Aqui tá a economia da moeda. 25% tá na pré-veda. 25% recompensas. 25% em marketing, o que é muito bom. Porque quanto mais gente comprando e falando dessa meme coin, mais tende a valorizar. Mais gente procurando, maior vai ser o valor. 15% para liquidez, o que é muito bom. Porque às vezes você quer comprar a moeda, quer vender. Aí você bota a ordem lá, demora a ser executada. Ter essa porcentagem para liquidez ajuda muito. E 10% para o cofre deles, para BitDod. E ele foi mencionado já em alguns lugares, como a CryptoPress, CoinMarketCap. O link de tudo isso aqui vai estar no site deles. E vocês podem ler para o vídeo não ficar muito grande. Agora vamos para a parte que interessa. Se você quer comprar essa moeda, eu vou passar aqui os passos que você deve seguir para adquirir essas moedas no ICO, que é aquela pré-venda que você paga bem mais barato. Lembrando que essa é uma meme coin. Ela não é uma moeda de hold, igual a Bitcoin, que você compra e fica segurando ela um bom tempo. Ela é uma moeda de hype. Então, quando for lançada, ela tende a subir o preço. E você vai vendendo as suas moedas ao pouco, tentando obter o maior lucro. Não é moeda para você ficar segurando. Caso você queira comprar a moeda, é muito fácil. Eu vou te mostrar aqui o que eu vou comprar dessa moeda. Você clica em conectar wallet. Pode escolher uma carteira da Solana ou um EVM que tem a MetaMask, Coinbase. Tem várias carteiras aqui. Eu vou de MetaMask. Ele vai conectar a minha MetaMask. Tem o saldo aqui na minha MetaMask. Aqui eu já mandei para cá 150 dólares. E aqui eu coloco quanto eu quero comprar. 150 dólares. Então, uns 70 centavos ali também. E aqui me mostra quanto eu vou ter de BitDod. Clico em comprar. Aqui eu confirmo. Transação foi iniciada. Então, você vai esperar ele terminar essa transação. Transação terminada. Já está aqui. Press sale. Participação com sucesso. Legal. Posso fechar aqui. E para ter certeza que você realmente recebeu seus tokens, aguarde uns dois minutinhos e vem aqui embaixo. Histórico de transação. E aqui vai mostrar. Dia 28 de junho, comprou 150.70 BitDod. Total aqui de BitDod que eu comprei. E agora é só você esperar um lançamento. Lembrando, pessoal, que é um projeto de hype. Não é um projeto de hold. E para você ficar sabendo tudo o que está acontecendo com a BitDod, entra no grupo deles aqui do Telegram. Tem mais de 2.883 membros. 247 online. A moeda está dando o que falar essa moeda já. E tem um X deles também. Eu sugiro que vocês sigam o X deles e marquem aqui para receber a notificação. Mas eu quero saber se você gostou dessa oportunidade. Fala para mim no comentário. E, cara, manda para os seus amigos. Porque a chance desse projeto valorizar, e muito, são grandes. É uma meme coin que está dando o que falar. É um projeto bacana, tem uma boa narrativa. E as pessoas gostam desse tipo de coisa. Imagina o Elon Musk ligando ali para o Satoshi Nakamoto. Cara, é sensacional a ideia. Eu gostei bastante. Por isso que eu investi no projeto. Quer entrar em contato comigo? Vem para o Telegram, t.me, barra canal do Jone. Ou entre em contato pelo e-mail. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo. E até a próxima.